F-250 alta voltagem, de Assis Chateaubriand para o mundo. F-250 alta voltagem, de Assis Chateaubriand para o mundo. F-250 alta voltagem, de Assis Chateaubriand para o mundo. F-250 alta voltagem, de Assis Chateaubriand para o mundo. F-250 alta voltagem, de Assis Chateaubriand para o mundo. F-250 alta voltagem, de Assis Chateaubriand para o mundo.